Hoje é a estratégia de redes sociais. Quais são então os social media que devemos estar presentes? Estar só no Facebook não chega. Se quisermos o passo a seguir ao Facebook generalizando Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter se fizer sentido, YouTube como segundo motor de pesquisa e porque aparece também no Google. Pois LinkedIn, principalmente o perfil, é a rede social que nos traz mais alcance. Portanto, se vamos já falar de mercados internacionais, há vários mercados que utilizam o Twitter ou alguns setores. Publico-alvo ou personal. Objetivos e métricas. Orçamento para social ads. Quais são os formatos de conteúdos que eu vou ter? Fotos e vídeos 360, lives, vídeo, etc. Que tipo de conteúdos? Não esquecer de integrar isto com todo o marketing digital. Notariedade e interação, tráfico e conversões de artigos em texto, histórias no Facebook e no Instagram, 360 em Tiny Planet e Cinemagraph e Plotagraph. Estar 80% dos conteúdos não comerciais. Facebook, recomendo uma publicação por dia. YouTube, uma por semana. Instagram, pelo menos 3 por dia. LinkedIn, uma por dia durante os 5 dias úteis. E Twitter também, 3 por dia. É sempre um prazer estar contigo.